Meu nome é Diogo Thompson, eu sou superintendente adjunto do Cade desde 2012. Cheguei no Cade há 15 anos como procurador federal na Procuradoria do Cade, depois passei um tempo como diretor da antiga Secretaria de Direito Econômico e desde que houve o advento da nova lei, da lei 2529, eu sou aqui o superintendente adjunto, já fui duas vezes por dois períodos superintendente geral interino aqui do Cade. O advento da lei 2529 trouxe muitos desafios e desafios de diferentes ordens. O primeiro era lidar com a própria transição, no nosso caso, com a transição de uma cultura diferente que existia na SDE com a cultura do Cade. O Cade era o órgão de julgador e a SDE é o órgão de investigação, então havia uma diferença e todo mundo ia ter que trabalhar junto aqui no superintendente geral e isso foi um grande desafio. Depois de desafios inerentes à própria transição, a mudança de prédio, a gente chegou aqui no prédio, o prédio ainda estava em obras, enfim, uma série de desafios ali daquele momento. Mas acho que talvez o grande desafio foi, particularmente com relação às condutas anticompetitivas, saber como endereçar essa importante atribuição do Cade em um momento em que a nova lei trazia a novidade ali da análise prévia dos atos de concentração, diferentemente do que acontecia anteriormente, que a análise era posterior, e havia uma grande insegurança do mercado, do próprio governo, se o Cade conseguiria dar conta de cumprir todos os prazos de atos de concentração. Então, houve uma grande concentração de recursos para que se fosse dada vazão ali aos novos atos de concentração, mas ao mesmo tempo a gente não podia deixar de cuidar das condutas anticompetitivas. Eram 400 condutas que vinham só de estoque da antiga Secretaria de Direito Econômico e isso precisava ser tratado e conjugado com a chegada de novos casos, com a detecção de novas condutas. Então, ali naquele primeiro momento houve uma decisão, que hoje se mostra bastante acertada, de ter colocado ali as condutas multilaterais por uma economia de escopo junto com as coordenações de atos de concentração aqui na SG e de ter fortalecido três coordenações ali de combate a cartéis, especificamente, seguindo uma prioridade que já existia, esse tipo de conduta, também fortalecendo no gabinete a unidade da lenência, a unidade responsável pelos acordos de lenência e também a unidade de investigação no gabinete. Naquele primeiro momento, diante do número de processos, foi criada também uma unidade que existe até hoje, que é a unidade de triagem de condutas. Foi essencial para que a gente priorizasse casos mais importantes e pudesse separar o trabalho de maneira funcional, permitindo que a gente concluísse casos e, ao mesmo tempo, fosse atrás de novos casos. E os números desse período demonstram que a decisão foi acertada. O Cade teve um aumento significativo de julgamentos de casos de cartel já sob a agência da nova lei. Há um aumento significativo dos acordos de lenência, das operações de busca e apreensão. Nós também pudemos nos espelhar nas melhores práticas internacionais e com muito mais recurso material e muito mais recurso humano, reformular a política de acordos em cartéis, que hoje é uma política de sucesso, uma política baseada na colaboração com as investigações, que permite às empresas que queiram colaborar uma antecipação da multa. Tem resultados também para o Fundo de Direito Difuso, mais de quase 2 bilhões de reais já foram arrecadados nesse período todo para o Fundo de Direito Difuso. Então, foi também uma política de sucesso. E que nos permitiu ter um reconhecimento internacional e atingir uma maturidade que hoje a gente pode dizer que, assim como os atos de concentração, a política de combate a cartéis do Cade é bastante consolidada e nos permite olhar já há alguns anos para as condutas unilaterais, outros tipos de condutas tão importantes quanto cartéis. e é o que nós vemos fazendo e provavelmente é o nosso grande desafio, sobretudo diante da digitalização da economia, para os nossos próximos 10 anos. Então, foi um período de bastante trabalho, de muito desafio, mas que nos dá a certeza de que nós avançamos muito e que estamos prontos aí para enfrentar os próximos 10 anos da Lei 12.529. e que nós vamos dar ação para te ajudar. E aí a ar